No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo aí do mercado da bola e começando aí com uma base de uma notícia principalmente para torcedores do Grêmio aí que é a contratação do goleiro Vanderlei isso mesmo, é pra estar chegando aí então Vanderlei no Grêmio para o lugar de Paulo Vitor que a torcida do Grêmio estava indignada com a sua atuação do ano passado né então o Vanderlei chega agora ao Grêmio o reforço aí estava sendo reserva lá no Santos e chegou agora aí pra incrementar mais um reforço do Grêmio né então o Vanderlei tem 35 anos ele estava no Santos como eu falei, virou reserva no Santos ele foi muito pouco aproveitar em 2019 e por isso que ele estava aí buscando um outro time né então agora ele está aí chegando ao Grêmio outros jogadores aí podem, do Grêmio né, podem estar saindo além do Viseu que já saiu, do Galhardo que voltou de empréstimo, Romulo etc outros jogadores são o André e o Diego Tardelli que foram muito criticados também pela temporada passada ambos se representaram aí hoje na quinta-feira mas o Grêmio aguarda a proposta por eles e o volante Michel foi emprestado para o Fortaleza no dia de hoje e no mesmo dia também foi anunciado lá no Bragantino né o Red Bull Bragantino, o Tony Anderson o Grêmio vendeu 35% dos direitos econômicos do Meia por cerca de 13,5 milhões de reais e ainda ficou com 15% de uma futura venda então foi um baita negócio aí para o Grêmio já que o Tony Anderson já estava emprestado não estava sendo aproveitado aqui no Tricolor e o Michel pode estar chegando aí no Flamengo isso mesmo, o ponto esquerdo aí do Goiás que foi muito badalado, vários times querendo e a informação aí foi confirmada pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esmeraldino Edminho Pinheiro ele deu a entrevista ao Fox Sport então, Flamengo e Goiás acordaram uma data limite para estarem concluindo essa negociação entre os dois ficou alinhado entre as diretorias dos dois clubes que até o meio-dia da sexta-feira, dia 10 de janeiro será batido o martelo para ela a negociação que poderá ou não terminar com o jogador acertando a sua ida para o rubro negro a informação foi confirmada pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo o Edinho Pinheiro o dirigente do clube goiano frisou a boa relação com Marcos Brás e Bruno Spindel vice-presidente de futebol e diretor executivo do Flamengo respectivamente e deixando clara a postura correta da dupla no que diz respeito às negociações que se iniciaram na última sexta-feira ainda de acordo com o Edminho o Flamengo Goiás não tem condições de esperar mais do que uma semana para concluir uma negociação uma vez que Michel já se reapresentou ao clube nesta quinta-feira, dia 9 e iniciou a pré-temporada e além disso o Flamengo não é o único clube no páreo pelo jogador de 22 anos caso as negociações com o rubro negro não sejam concluídas o dirigente Esmeraldino ainda deixou claro que isso em nada influenciará na boa relação entre as duas diretorias e que a partir daí abrirá negociações com os demais interessados questionado pela nossa reportagem aí do Foco Esportes sobre quais eram os clubes que estavam tentando contratar o atacante o Edminho preferiu não revelar o Goiás quer 8 milhões de euros o equivalente a 36 milhões de reais 36 milhões e 100 mil reais por 80% do passe do jogador dos quais 5% ainda pertencem ao Goianésia clube formador de Michel que ficaria com 500 mil euros equivalente a 2,26 milhões de reais e não abre mão dos valores então o Michel aí pode estar chegando no Flamengo também mais uma contratação aí que o Flamengo pode estar fechando e cara uma super contratação muitos clubes querem o Michel e ele pode estar chegando mesmo aí ao rubro negro e o Fernando Pras já está com um novo time isso mesmo após não acertar aí a renovação com o Palmeiras o goleiro Fernando Pras foi contratado pelo Ceará inclusive já foi aí até anunciado pelo próprio time do Ceará após né agora estar completando 41 anos o ídolo palmeirense vai defender o Vozão até o final do ano após 7 temporadas no Verdão beleza galera foram aí as principais notícias do mercado da bola de hoje espero que vocês tenham gostado comente aí o que vocês acham se vocês são gremistas ou flamenguistas ou palmeirense o que vocês estão achando sei lá o próximo Fortaleza para o Goiás para qualquer time mano comenta aí que é muito importante beleza o vídeo já saindo um pouco tarde hoje mas espero que vocês assistam e gostem comentem se inscrevam se vocês não conheciam aí o canal beleza falou falou gurizada ah não se esqueçam tá rolando sorteio de camisa de futebol lá no meu Instagram é MarlonLTG é só me seguir tá o link na descrição também entra e participa do sorteio que dia 2 dia 1 dia 2 de fevereiro vai ser feito lá no meu Insta beleza falou um abraço fui